Então, vamos começar oficialmente, né, nossa conversa hoje sobre o impacto da COVID-19 na segurança do paciente e nós temos a honra de receber as duas palestrantes com muita experiência, né, muito expertise nessa área que foram indicados pela área técnica da segurança do paciente, uma vez que as nossas webs, elas sempre acontecem, né, nós como Núcleo da Saúde sempre fazemos essas agendas em articulação com as áreas técnicas da SES. Então, estamos recebendo a doutora e enfermeira Daniela Sekini, desculpa se eu estiver falando errado, se puder depois corrigir, especialista em ciência da melhoria pelo Instituto For Health Care, coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital H. Menor Magalhães, e a doutora Jeanine Lácula Barbosa, superintendente de enfermagem do Hospital H. Menor Magalhães. Então, estamos extremamente honradas com a participação de vocês. Eu vou desligar minha câmera, porque eu também quero aprender muito com vocês nesse momento, tá bom? Fiquem à vontade. E desculpa para dizer a América também, né, para ela fazer a apresentação da área técnica e depois vou falar para vocês, tá bom? Bom, boa tarde a todas. Eu queria já agradecer a Telesaúde nessa parceria importantíssima dentro da Secretaria Estadual de Saúde. Eu estou aqui representando a Erika Lopes, que é a coordenadora de segurança do paciente, que fica dentro da nossa pegagem, a Secretaria Geral de Assistência Integral à Saúde, e a mim mesma, a Carla Araújo, né? Nós fazemos o papel de articulação, de intermediação, de valorização com a segurança do paciente dentro dos hospitais, dentro das unidades de saúde. Então, todos sabemos a importância da segurança do paciente, que tem sido valorizada a cada dia mais, a cada ano mais, e vamos contextualizá-la dentro dessa pandemia, como que estão sendo feitas as ações, como está se tentando priorizar algumas das ações ou manter algumas dessas ações. E valorizando as experiências que já estão ocorrendo nas unidades, e aqui uma experiência com certeza exitosa e sempre desafiadora dentro do Hospital H. Menoma Galhães, que recentemente é um grande hospital do estado, como elas vão mostrar, e que recentemente tem feito várias adaptações, de acordo com a Secretaria Estadual, para atender os pacientes. Então, agradeço muito a disponibilidade de Gina Carla, superintendente de enfermagem do Hospital H. Menoma Galhães, e de Daniela Siquini, coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente, que estão falando de lá do hospital, por isso, usando máscaras e compartilhando o ambiente, e estão disponibilizando esse tempo tão valioso dentro do dia de trabalho delas. Obrigada em consideração à Secretaria, e obrigada a todos os participantes. Mais à frente, a gente reconvença. Obrigada. Vou também tirar a minha câmera para deixar as apresentadoras falarem, certo? Boa tarde, meu nome é Gina, sou superintendente de enfermagem do Hospital H. Menoma Galhães. Agradecemos também a oportunidade de podermos compartilhar, nesse momento tão difícil, nesse contexto, nossas experiências, dividir com as pessoas essa experiência. Obrigada. Bom, gente, boa tarde. Faço minhas as palavras de Gina, queria agradecer especialmente o convite ao pessoal do Núcleo de Segurança do Paciente do Estado de Pernambuco, a doutora Carla, a todos da Telesaúde, e fazer o agradecimento também em nome do Hospital H. Menoma Galhães, que tem sido um parceiro grande da Secretaria de Estado no enfrentamento dessa nova pandemia. Bom, meu nome é Daniela, eu sou enfermeira intensivista, eu tenho já uma bagagem de 17 anos de terapia intensiva, e no Núcleo de Segurança do Paciente eu atuo há mais ou menos 8 anos, não especificamente aqui no H. Menoma. No H. Menoma eu estou há 4 anos, e vou contribuir um pouquinho, citando para vocês a experiência e como a COVID-19 impactou a segurança do paciente. Só para contextualizar, o hospital foi fundado em 1953, está quase fazendo aniversário de novo, ele é referência para a rede estadual, para assistência materno-infantil, otorrino, cardiologia e endocrinologia. Também é referência em emergência obstétrica, nós somos um hospital de alto risco para gestação, emergência cardiológica geral e otorrino-laringológica, todas elas são portas abertas. Temos uma assistência ambulatorial e oficialmente 416 leitos ativos. Somos residências também para a clínica médica, cirurgia geral, obstetrícia, ginecologia, plástica, vascular, neonatologia, endócrino, cárdio e otorrino. Além de anestesia, hemodinâmica e enfermagem, saúde da mulher e cardiologia. E também temos residência em fisioterapia e somos o hospital amigo da criança desde 1995. Ou seja, o Agamenon realmente é um hospital de grande porte, de nível terciário, referência no Estado para todas essas doenças. Então, eu acho que por isso que ele também foi crucial nessa modificação de grande valia na pandemia para todas as adaptações que foram feitas. O núcleo de segurança do Hospital Agamenon Magalhães existe desde 2013, que foi instituído com a RDC 36, que institui as ações de segurança do paciente. Eu faço parte, junto com o GINA, desde 2017, desse núcleo de segurança. Ele é composto por uma equipe multiprofissional e tem alguns membros que são executores, outros consultores, dentre eles CCIH, cirurgia, cardiologia, neonatologia e maternidade. A gente sempre trabalhou com as seis metas internacionais de segurança do paciente e a gente também é acompanhado por dois hospitais de excelência. Um deles é o Hospital Albert Einstein, que acompanha a gente no projeto de redução de mortalidade materna. E outro é o Hospital Moinhos de Vento, que acompanha a gente no projeto Paciente Seguro. Os impactos que a COVID-19 trouxe para a segurança do paciente, eles não são exclusivos do Hospital HMN Magalhães, nem do estado de Pernambuco. Eles são impactos mundiais. Isso a gente tem observado no mundo inteiro. e no HMNOM, as ações que foram, que trouxeram mais impacto em relação à mudança do perfil de atendimento hospitalar. A gente está lidando com uma nova doença de um contexto ainda algo desconhecido. e isso mudou totalmente o nosso público, a nossa forma de atendimento, o perfil do atendimento. As mudanças estruturais que foram necessárias para atender esse paciente, todos os critérios que são exigidos para que você se paramente, se disparamente. Isso, nós somos um hospital antigo, um hospital que tem uma estrutura antiga. e isso também foi muito impactante para atender esse novo paciente. As mudanças frequentes nos protocolos de manejo clínico, quase que diárias, em relação ao tratamento, ao manejo, à intubação, a medicamentos, a sedação, a mudanças de decúbito, tudo isso era muito intenso e muito diário. isso foi bastante impactante, eu acho, para a segurança do paciente que trabalha com processos, que trabalha com padrões, né? A deficiência de habilidade técnicas dos profissionais para enfrentamento do cenário atual. A gente se deparou com faculdades de medicina, de enfermagem, antecipando a formatura dos seus profissionais para que pudessem ajudar nesse enfrentamento, né? O paciente da COVID-19, quando se agrava, é um paciente de cuidados, de terapia intensiva, e a gente sabe que nem sempre são todas as pessoas que estiveram também, que foram convidadas para participar desse enfrentamento, ou que se viram diante da necessidade de enfrentar essa nova doença, eram preparadas para atender um paciente de terapia intensiva, né? A ampliação e o remanejamento das equipes com todas as legislações em relação à idade, comorbidade, ter que trocar as pessoas de setor, né? Isso também impactou na segurança do paciente, e a escassez de recursos mundiais, materiais, como respiradores, sistemas de aspiração fechada, sedativos, bloqueadores neuromusculares que sabíamos que íamos enfrentar em algum momento. O que foi feito no Agameron Magalhães para diminuir o impacto, né, da pandemia, o impacto dessa nova doença, do novo coronavírus, o núcleo de segurança atuou na construção de novos fluxogramas institucionais para o atendimento, né, como eu disse para vocês que eram quase que diários as mudanças, em parceria com as equipes multiprofissionais, todas da linha de frente e também referência com as chefias referências nos serviços para os quais somos referências, né? Também descrevemos as atividades a serem realizadas com as competências necessárias para cada para cada profissional de acordo com o nível. O auxílio na definição e organização dos novos ambientes, porque como eu disse anteriormente, o hospital é um hospital antigo, né, não tinha como a gente fazer muita mudança estrutural, então todas as mudanças tiveram que ser adaptadas, os fluxos direcionados em talvez horários diferenciados, os contra-fluxos para que a gente conseguisse otimizar o uso desse mesmo espaço, né, o auxílio na previsão e provisão de equipamentos para o cuidado de pacientes em terapia intensiva e também para a proteção do profissional, acho que isso foi também bastante importante, a aquisição de respiradores, bombas de infusão, aquisição não, o quantitativo adequado, né, para os profissionais e para os pacientes, a interface entre os setores críticos, CCIH, hemodinâmica, os setores de diagnóstico, né, que seriam utilizados por esses pacientes também, toda a dinâmica de recebimento, de limpeza, a CCIH, que é parceira do Núcleo de Segurança, também foi bem importante nisso, o treinamento sobre o uso correto dos dispositivos médicos e também dos dispositivos, os equipamentos de proteção individual para os profissionais, né, e sobre as práticas assistenciais, né, como é que lidar, como lidar assistencialmente com um paciente suspeito ou confirmado para a COVID-19, como é que você maneja as secreções, né, como é que você dá um banho nesse paciente, como é que você lida na prática com esse dia a dia desse paciente. Também a gente buscou auxílio no gerenciamento de risco clínico, que se tornou diário, né, junto aos profissionais da linha de frente, porque como as questões assistenciais mudavam de forma intensa e a comunicação era uma das coisas mais importantes a serem repassadas assim e de forma fidedigna e a gente sabe que a gente tem muito problema com comunicação em todas as instituições, para que a gente tivesse a oportunidade de minimizar os eventos adversos, a gente fazia esse gerenciamento de risco clínico diário, né, quais seriam as contingências diárias que a gente poderia fazer para minimizar esses eventos, por exemplo, em substituição a um sedativo de 50 miligramas por um de 15, como é que a gente ia minimizar esse enfrentamento, minimizar os impactos disso diante de um preparo de medicação, né, então o gerenciamento de risco clínico foi extremamente importante, o estimular adesão as práticas fundamentais relacionadas às metas internacionais de segurança, a gente sempre trabalhou com as seis metas, mas como eu disse anteriormente, para a pandemia a ênfase foi na comunicação e na segurança medicamentosa, já que a maioria das medicações utilizadas para a COVID-19 são medicamentos de alto risco, né, são sedativos, heparina, insulina, para um paciente de terapia intensiva mesmo, os PDSAs que a gente fez em relação à assistência de enfermagem, eu coloquei entre aspas resiliência e criatividade, porque como as pessoas eram inexperientes, a gente teve que ajustar a maneira assistencial, então a gente tentou de várias formas distribuir a assistência por tarefas, por turnos, de acordo com a capacidade técnica, para que a gente conseguisse realmente reduzir eventos adversos, direcionar pessoas com menos experiências para atividades mais simples, como por exemplo, aferição de sinais vitais, banhos, recebimentos de pacientes, isso foram vários ajustes até que a gente chegou a melhor maneira de executar, né? Disponibilização de profissional referência para dúvidas assistenciais e de equipamentos. Como a gente percebeu, como eu também tinha dito anteriormente, a comunicação e o gerenciamento de risco clínico com potencial para causar evento adverso, as ações causando evento adverso diante de toda a dinâmica de modificação, a gente colocou um enfermeiro a mais em alguns plantões, um enfermeiro que a gente reconheceu como destaque para que fizesse treinamentos em loco e auxiliasse na assistência, por exemplo, com equipamentos de bomba de infusão, manejo de droga vasoativa, preenchimento de balanço hídrico, como que você transporta um paciente, como é que você auxilia numa intubação, numa mudança de ventilador fixo para ventilador de transporte, então a gente destinou um enfermeiro só para isso, para auxiliar nessas atividades. E assim, como considerações finais, eu queria dizer que, tipo, a segurança do paciente, independente do tipo de paciente, os cuidados serão sempre os mesmos, né? as metas de segurança, elas são aplicadas para quaisquer tipos de paciente, né? E que, nesse contexto, tudo que anteriormente era reforçado, ele foi só realmente evidenciado, assim, de forma bem crucial. Por exemplo, que os checklists são de grande auxílio, são de grande, são grande aliados na segurança do paciente, porque, como você tem mudanças muito contínuas e muito específicas, eles são muito válidos para que realmente você se certifique do que é aquilo que está faltando, do que é aquilo que você precisa, né? Os bundles de prevenção de infecções respiratórias, de infecções de acesso central, de corrente sanguínea, urinária, eles devem ser estimulados de forma incansável, né? Porque a gente ainda é um paciente crítico, se depara com um milhar, todas as outras infecções, elas coexistem junto à COVID-19. Nada disso deixou de existir, nada disso deixou de acontecer diante da pandemia. A pandemia foi apenas um curso a mais, né? Que a dupla checagem previne muitas falhas diante da escassez de materiais e medicamentos. Então, eu queria, por exemplo, realmente citar a falta de Dormonide de 50 miligramas em substituição ao de 15 miligramas. Se eu não fizer a dupla checagem, eu talvez não garanta que a quantidade de ampolas que eu coloque numa sedação deve ser maior ou menor de acordo com a disponibilidade do medicamento, né? A comunicação é uma das metas mais difíceis e eu acho que é uma das mais fundamentais, principalmente quando se está com máscara, né? com uso de EPIs, com som redundante dentro de um ambiente extremamente poluído sonoramente e o estímulo à participação do paciente num cuidado nunca foi tão valorizado, né? A segurança do paciente sempre fala do paciente participar do seu cuidado clínico, né? Nada sobre mim, sem mim, né? O paciente seja incluído no gerenciamento do seu cuidado e ter a a a a a a a não ser para o paciente em um momento, né? Então, eu acho que a pandemia também trouxe algumas coisas que ficarão de forma positiva, que a gente talvez consiga valorizar mais agora. E assim, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, né, estou aberta às perguntas agora, não sei se serão realmente só no final. Gina vai dar continuidade à readequação hospitalar que foi feita aqui na unidade. Obrigada, doutora Daniela. A gente pode propor para continuar com a doutora Gina e fazer a discussão após a sua fala, doutora Gina? Pode ser. Pronto, fique à vontade. Bem, gente, novamente boa tarde, né, agradeço mais uma vez a oportunidade de poder compartilhar com vocês todo o desafio que estamos vivenciando, né, porque as readequações na realidade, elas ainda vêm acontecendo a partir do momento que diariamente nos deparamos com a necessidade de expansão de leitos para conseguirmos atender as demandas da rede. Então, assim, eu tenho três anos como gerente de enfermagem aqui no Astoragamino Magalhães e nunca me imaginei tendo que enfrentar uma situação como a que estamos enfrentando. E está mais do que comprovado, apesar de eu me repetir, né, de ser óbvio, o papel da enfermagem nesse contexto. Então, como superintendente de enfermagem, eu participei ativamente dessa readequação junto com o CCIH, núcleo de segurança e qualidade. Então, assim que nos deparamos com a questão do COVID, né, então, a primeira coisa que fizemos foi estruturar um comitê de crise, né, e a partir daí começamos a desenhar o que deveríamos realizar, mesmo não estando ainda como hospital referência para o atendimento, né, eram outros serviços, mas considerando a nossa demanda, sermos referência em cardiologia, em clínica médica, em gestação de autovisto e o único serviço de otorrinolaringologia do Estado. Então, nos antecipamos e, a partir da estruturação do gabinete de crise, começamos a desenhar, né, o que poderíamos já estar antecipando. Então, a primeira coisa que fizemos, justamente, por conta dessa demanda espontânea considerada, foi criarmos uma triagem única fora do serviço, né, então, colocamos uma tenda na entrada do hospital e, a partir dessa tenda, foram realizadas a triagem para definição de pacientes COVID e não COVID, ou seja, os suspeitos, né. Como o Dani falou, Daniela falou, utilizamos para isso um checklist. Nesse checklist constavam os sintomas, os principais sintomas e realizamos treinamento com equipe técnica de enfermagem que ficaram nessa, ficaram nessa tenda. A partir daí, também, iniciamos a restrição de visitas e limitação de acompanhantes na tentativa de diminuir a exposição, tanto dos pacientes e profissionais, como dessas pessoas que vinham ao serviço. Reestruturação do espaço do ambulatório. Nós tínhamos uma área exclusiva para o ambulatório. Então, foram suspensos os atendimentos ambulatoriais e suspensas as cirurgias. E, nesses espaços, nós organizamos, reestruturamos para atendimento da emergência não COVID e, no primeiro andar, relocamos à emergência cardiológica. No espaço da emergência cardiológica, foi onde conseguimos organizar e expandir 26 leitos de terapia intensiva específico para o recebimento de pacientes com COVID. Houve também a expansão da unidade de recuperação cardiotorácica para sete leitos, para atendimento dos pacientes coronarianos não COVID, inclusive as gestantes, e cirurgia cardíaca. Transformação dos 18 leitos da UT geral e dos 16 leitos da coronária em leitos para atendimento ao paciente com COVID. Readequação da clínica médica. Antes tínhamos uma clínica médica com 49 leitos, e, nesses, destinamos 33 para pacientes com COVID e a enfermaria de cardiologia, onde tem uns 58, destinamos 14 para receber também pacientes com COVID positivos. As readequações institucionais, como eu já falei, a suspensão das cirurgias eletivas, apesar de não sermos referência para o atendimento das gestantes suspeitas ou confirmadas, nos antecipamos disso aí, porque imaginamos que, com a demanda espontânea, poderíamos receber pacientes que necessitassem, gestantes que necessitassem de uma abordagem imediata, e que o deslocamento daquilo agaminom para o hospital, o serviço de referência, nessas situações, talvez não pudesse acontecer. Então, a partir do momento que suspendemos as cirurgias eletivas, reorganizamos a estrutura do centro cirúrgico, destinando uma área, completamente conseguimos isolar essa área, hoje é uma área à parte do centro cirúrgico, para o recebimento das gestantes, suspeita ou confirmados, e seus RNs, criação em todas as áreas de espaço para paramentação e disparamentação, com criação de farmácias satélites, então, com a finalidade de evitarmos o fluxo dentro do serviço. Então, disponibilizamos mais três farmácias satélites, contando com isso, com profissionais de enfermagem que precisaram ser remanejados em virtude de serem grupos de risco. Redimensionamento da equipe a partir da chegada de profissionais da seleção simplificada e do concurso, já que o perfil dos pacientes com COVID-19 são pacientes que requerem realmente uma assistência bem mais presente da enfermagem, então, nas enfermarias, não tinha como a gente dimensionar um número inferior, né, de técnicos, e para isso utilizamos o sistema de classificação, para atendimento ao paciente, assim como preconiza o COFEM, o incremento no índice de segurança técnica para as equipes de enfermagem, considerando o índice de absenteísmo, o índice de adoecimento dos profissionais, de enfermagem, que passaram a ser também pacientes, então, para que não ocorresse diminuição na qualidade dessa assistência, o índice de segurança técnica, que trabalhamos 15 a 20%, calculamos em torno de 40%, nos baseando no índice de que temos e de absenteísmo, treinamento dos profissionais, do efetivo exercício, então, como o Dani falou, nós recebemos um grande número de profissionais, mas muito sem experiência, muito sem a vivência hospitalar, e, além disso, além da falta de experiência, o medo, que a situação determina, inclusive nos mais experientes. Então, antes... treinamentos, focando principalmente paramentação e disparamentação, lavagem das mãos, readequação da casa das mães, que é uma casa onde ficavam as mães com os RNs que estavam na UTI ou na UCI, e do auditório do sexto andar para repouso dos profissionais que iriam atender, então, essa segregação entre os profissionais que atendem pacientes com COVID e os que não atendem, imunização para influência dos profissionais recém-chegados também, coincidiu deles estarem chegando justamente na época da campanha, então, nos organizamos para já fornecer a imunização para esses profissionais, readequação do refeitório com diminuição do quantitativo de mesas para distanciamento físico. Então, como eu falei, ainda estamos, é uma readequação contínua, e visando tanto o bem-estar do profissional, a segurança profissional, como também dos pacientes. Uma coisa que ficou muito clara quando nós estamos conversando, a equipe multi está conversando, quando estamos reunidos no gabinete de crise, foi a importância realmente dessa interação multiprofissional. Então, assim, os pontos fracos foram evidenciados nas dificuldades, mas os pontos fortes também vieram muito à tona. Então, essa interação da equipe multi, o empenho de todos, fizeram com que a gente conseguisse, em um curto espaço de tempo, transformar o Hospital H. Menor Magalhães em um outro hospital. Então, hoje o Hospital H. Menor Magalhães conta com 60 leitos de UTI para atendimento de pacientes com COVID-19, 37, 47 leitos de clínica para atendimento aos pacientes que saem das UTIs ou então que são admitidos na emergência através da demanda espontânea ou regulados. não somos referência para gestantes e RN, mas esse final de semana organizamos uma sala dentro do centro cirúrgico e ficamos com três RNs de mães suspeitas e isso tudo dentro dessa interação e a vontade realmente de fazer dar certo e conseguirmos atender os usuários que estão precisando desafogar as unidades e os prontos-socorros e aí estamos constantemente nessa readequação. doutora Gina? Pode falar, Gina. Oi? Então, eu acho que a gente não está ali ouvindo agora. Fique à vontade, tá, Carla? eu queria só confirmando, Gina, você finalizou sua apresentação porque teve uma corte no áudio como a Thalita falou. Ah, finalizei. Obrigada, gente. Posso dar uma palavrinha, Thalita? Já tem perguntas? Pode sim, pode sim, Carla, fique à vontade. Eu queria só reforçar as pessoas que estão aqui com a gente ao vivo, podem enviar perguntas, comentários, vamos aproveitar esse momento, né, que a gente está com pessoas da área, da área técnica, com experiência também na assistência, mas eu devolvo para você, tá, Carla? Fique à vontade. Tá certo, Thalita. Eu queria parabenizar a equipe do RAN, principalmente a vocês dois que estão fazendo a apresentação, mas como você colocou, isso é fruto de um trabalho que eu sei que foi liderado primeiramente pela líder de vocês, Cláudia Miranda, e eu tive a oportunidade de trabalhar com o LC como é o funcionamento de todo esse planejamento, então esse gabinete de crise é um dos exemplos, essa antecipação do que com certeza estava por vir, sendo o hospital uma referência em várias áreas e a demanda infelizmente da pandemia e vou fazer algumas perguntas por mais que vocês respondam à vontade enquanto também Thalita organiza as perguntas que as pessoas fizeram no intuito de valorizar tudo o que foi feito por vocês e de ajudar outros hospitais, unidades de saúde que eu também estão tendo que refazer as suas adaptações, como a gente diz, fazendo tudo enquanto o bonde já está andando, na verdade, a gente está em um trem de alta velocidade, um foguete grande. Então, assim, primeiramente, só dizer que nós todos fazemos parte da Secretaria Estadual de Saúde, da Rede Estadual de Saúde, e que dentro do governo do Estado tem feito as várias ações de integração. E nessa palestra, assim como algumas que nós temos produzido, a gente está focando intraunidade, porque tem toda uma outra parte que depois pode ser abordada, mas por pessoas não só dos hospitais, mas de outras áreas, que são as interações, as definições dentro da rede, as mudanças de referência, como foram citadas por Jim e Daniela. Então, por isso, todas as falas são mais voltadas para as experiências das unidades de saúde, não desmerecendo e não diminuindo a importância toda que existe e é enorme da rede, da integração da rede nas diferentes ângulos, né? Então, assim, vou endereçar algumas perguntas a princípio para a Dani e outras para a Gina, mas que vocês se dividam como preferirem. Então, você colocou a importância muito claramente a importância do Núcleo de Segurança de Pacientes, que não só é uma obrigação legal e ética, mas uma questão realmente importantíssima para a assistência, né? Como um eixo organizador, um eixo horizontal de segurança do paciente, como um eixo organizador da própria assistência ao paciente e que a Organização Mundial de Saúde tem atualizado algumas coisas, né? As metas internacionais de segurança, que todos sabem, a partir de eventos adversos e as notificações, enxergar isso por meio dos indicadores que você falou aí da parte de risco clínico e a parte das metas mais difíceis, talvez, como você colocou, da comunicação, que é a meta 2, a dificuldade da comunicação, as falhas que decorrem disso. Então, eu queria que, se você pudesse citar dois exemplos rápidos do que vocês fizeram para a melhoria da comunicação diante da questão de novas equipes, de adoecimentos, de máscaras, que a gente não identifica sempre quem são as pessoas por trás e a parte do PDSA, que é o aprendizado com as falhas e o reinício, né? Outra pergunta é a questão da rotina de atividade que já tem no núcleo de segurança do paciente que fica atropelada, mas a gente sabe que algumas coisas têm que ser mantidas e priorizadas, além das novas que foram colocadas. E se vocês conseguiram colocar um indicador desse risco clínico, se já tem algum retorno sobre essa minimização de risco ou não aumento diante dessas variáveis todas, não aumento dos riscos, né? E depois já falo outros para a gente. Certo. Então, vamos lá. A respeito da comunicação, a gente sabe que existem diversas ferramentas que auxiliam nessa comunicação que já é difícil, mas diante de tudo que a gente estava enfrentando, a gente não testou e nem quis colocar nenhuma ferramenta a mais, né? O hospital H. Menonco Magalhães, ele tinha a comunicação dele, ele é realmente escrita, a gente não utiliza nenhuma ferramenta, um readback, de volta, nada disso não. Então, a estratégia que a gente utilizou para garantir a continuidade da informação era realmente uma pessoa ali dentro diariamente com todas as informações como você disse mesmo, de forma horizontal, né? Assim, ela era a referência, ela era que ia dar as informações e não assim, ah, como é que eu faço isso num grupo de WhatsApp? Porque a gente vê que às vezes os grupos são disfuncionais, né? Que eles causam um conforto enorme com as pessoas que estão lendo, apesar de ser uma ferramenta comum. Então, a gente tentou minimizar o impacto da comunicação, deixando uma pessoa realmente de referência ali dentro para falar sobre os protocolos, manejos, direcionamentos, né? Foi essa a estratégia que a gente usou. especificamente, nenhuma ferramenta foi criada ou aprimorada nesse momento. Em relação aos PDSAs, nós fizemos muitos testes em relação à melhor forma de oferecer assistência para esse paciente. Porque nós tínhamos 26 leitos, uma equipe composta de 19 técnicos, como o Gina falou, um índice de segurança técnico muito grande, mas isso não queria dizer que a gente não tinha ausências, né? Então, por exemplo, teve dias da gente deixar na escala 19 técnicos e terem efetivamente 10 pessoas para trabalhar para 26 pacientes e, assim, isso não é um quantitativo inadequado, mas diante da inexperiência de se manipular uma bomba de fusão, de se preparar um medicamento de alta vigilância, de atender inúmeras intercorrências, muitas vezes juntas umas às outras, a gente tentou distribuir a assistência de forma que as pessoas ficassem responsáveis por tarefas e não por, por uma assistência unificada, assim, por exemplo, o técnico de enfermagem, ele não era responsável por toda continuidade da assistência ao paciente. A gente sabia que a gente iria enfrentar todos os pontos positivos que essa escolha teria e todos os pontos negativos, né, a gente sabe quais são, que é, você não consegue, por exemplo, sanar todos os problemas do paciente, ter conhecimento de todos eles, mas de repente naquele momento foi a melhor forma, então a gente tentou deixar o técnico responsável pelo banho, pelos sinais vitais, distribuir a assistência por tarefas. Uma, uma pessoa preparava apenas pelo preparo das medicações, outras apenas para admissões dos pacientes, para o preparo do corpo pós-óbito, que também envolvia uma série de outros cuidados, né, foi essa forma que a gente, esses foram os vários PDSAs que a gente, que a gente executou além dos de treinamento, né, qual era a melhor maneira de se treinar essa equipe e que ele está, ainda ele não foi concluído, porque a gente mudou recentemente, em junho vamos começar de outra forma. em relação aos indicadores e todas as outras metas que já tínhamos e que precisavam ser mensurados, né, especificamente a gente ainda continua com os indicadores de lesão por pressão e também com os indicadores de infecção relacionadas à assistência, principalmente à lavagem das mãos, né, e por incrível que pareça a gente só reduziu o tempo de coleta, antes a gente coletava quinzenalmente, agora a gente está fazendo isso mensalmente, né, e a CCIH já tem alguns indicadores desse momento da pandemia, então, por exemplo, a gente conseguiu observar que a lavagem das mãos aumentou muito, né, ainda bem, que era de se esperar, né, os nossos resultados não eram ruins, a gente tinha nas unidades que a gente considera piloto, que é a UTI neonatal, um número elevado de observações e de maneira correta de executar a lavagem das mãos, mas isso ficou, a gente ficou preocupado porque quando você põe luva, se paramenta e põe a luva, você higieniza a luva, isso pode trazer uma falsa ideia de que você não precisa higienizar porque está protegido, né, então, assim, esses indicadores a gente consegue observar que houve aumento, né, do número de lavagem completa das mãos em relação ao número de observação. os outros ainda a gente não tem, eu acho que o último indicador que a gente tem de lesão por pressão ainda é de abril, se eu não me engano é da primeira quinzena do dia 3 de abril, né, eu sei que agora ainda em meados de 20, 21, foram feitos os outros, mas eu acho que ainda a gente não tem nenhum desses resultados. O número de eventos adversos é grave, a gente teve eventos, acho que 3 ou 4 eventos adversos graves que a gente considerou não catastróficos, né, teve um só que foi catastrófico, né, mas ele já foi avaliado, mas que não aumentou o número de eventos, não, mas a gente tem gerenciado, sim, nesses dois meses, acho que foram 4 ou 5 eventos adversos graves que nós tivemos. Muito obrigada pelas respostas importantíssimas, a lesão por pressão, como vocês falaram, também, entre todos os indicadores, faz muita diferença agora, não só na mortalidade dos pacientes, mas no próprio tempo de permanência para que vocês possam rodar e atender mais pacientes, porque faz toda a diferença na pandemia, no número de leitos, mesmo crescente limitado, né, então... Espera até que pode ser que esse número aumente, né, diante do aumento do número de pacientes de terapia intensiva, da idade dos pacientes que a gente admite, do tempo de permanência, né, então, o importante é que a gente tenha um histórico a ser seguido e ver se realmente a pandemia vai piorar outras situações que já existiam, né. É, com certeza vocês vão ter que fazer, é o que você já está dizendo, né, não é uma estatística, é um indicador que é a análise diante das variáveis, não tem que fazer uma triangulação com a própria mudança de perfil em quantidade e complexidade que vocês colocaram. Eu tenho perguntas à Gina, mas antes eu queria passar para a Thalita para ver, eu vi que tem algumas perguntas pelo chat e aí depois eu vou fazer perguntas à Gina. Obrigada, tá ótimo. Tá ótimo, Carla. Gente, eu não vou abrir agora a câmera para não dar muita interferência, certo? Só abro no finalzinho, mas a gente tem sim comentários, tem perguntas, primeiros comentários de muitos, parabéns. A Erika Patrícia enviou parabéns para vocês, a Erika é da Degas, não é isso? É a coordenadora do paciente. Que maravilha, que maravilha. Então, ela colocou aqui parabéns pelo lançamento e apresentação, a Sandra também parabenizou, a Maria Silvana, todas as pessoas referindo aqui, o quanto que vocês trouxeram informações extremamente importantes para nós, compartilhamento de experiências e embasamento de evidências científicas. Aí eu vou começar com a pergunta da doutora Ana Carolina, ela pergunta assim, a demanda espontânea e regulada do Hospital Agaminoma Galhães já era muito grande de como ela está agora e como vocês estão lidando com ela. Agora, com o acúmulo dos pacientes de COVID, o desafio aumentou. O nome do trabalho que vocês estão fazendo com cuidado, pacientes e profissionais e alguns sem muita experiência. Ela fez, o comentário fez essa pergunta sobre a demanda e também enviou parabéns para vocês. Então, acho que a gente podia começar com a doutora Carolina e depois eu passo as outras. Pode ser assim? Pode ser, tranquilo. É isso. Realmente, nossa demanda espontânea sempre foi bem expressiva. Nossas emergências trabalhavam com quase 300% da capacidade instalada e em relação a essa demanda não relacionada à COVID-19, houve uma redução. Acho que já pelo trabalho da secretaria e nos perguntamos também sobre isso, onde é que foram parar esses pacientes. Não sei se tem a ver com a dificuldade de acesso a partir do momento que tínhamos um grande número de pacientes do interior e a gente sabe que houve redução nesses transportes. Não sei se o receio de sair de sua residência está num serviço que hoje já conhece, grande parte da população já sabe que é referência para o atendimento COVID-19. Então, em relação a nossa demanda espontânea, tanto o cardiologia como clínica médica, realmente houve uma redução. Otomimularidologia continua, até porque somos referência estadual e a gestação de alto risco também continua. Nas primeiras semanas chegamos a ter mais de 400% de ocupação no centro obstétrico e da semana passada, acho de quarta-feira para cá, estamos nos preparando com as pacientes, as gestantes com COVID-19 suspeita ou confirmado chegando no nosso serviço para ser atendido. Tanto que no final de semana foram três partos, um inclusive gemelar, e ficamos com essa paciente no serviço, um a conseguimos redirecionar para o serviço de referência e outras não. Então, é uma pergunta que também nos fazemos, onde foi parar, onde estão esses pacientes, chega até a nos preocupar também, onde é que estão esses pacientes que superlotavam a nossa emergência. Talita, eu faço algumas perguntas ou você tem outras já para enlender? Só mais um complemento da doutora Ana Carolina, aí, se você me permite, Carla, eu faço esse complemento e depois você conclua, mas tem outros comentários também que a gente recebeu agora, tá bom? Então, a doutora Ana Carolina, ela perguntou se o centro de apoio e uma essa está funcionando e se vocês observaram o aumento no atendimento nesse período de isolamento e se foi feita alguma adequação. Realmente, é um dado que, infelizmente, eu não tenho no momento, né? não houve adequação para atendimento se pacientes suspeitas ou não e se houve aumento no atendimento relacionado à violência contra a mulher, eu também é um dado que eu não sei informar normalmente. É algo que a gente pode procurar saber posteriormente para repassar para vocês. Obrigada. Certo, obrigada. Então, acho que Carla pode comentar um pouquinho e depois eu volto com os comentários que a gente está recebendo aqui, tá bom? Certo. Só do Vilma é porque ele é do RAM, mas funciona um pouco a parte também, né? Aí é uma estatística que a gente não pediu para que a Daniela e a Gina contemplassem isso. Talvez tenha sido falha da nossa demanda mesmo, então por isso Gina não tem esse retorno agora e com certeza ela vai deixar vocês também. A gente focou mais, é importantíssima a pergunta de Carolina, a gente focou mais na questão hospitalar propriamente dita, né? Então fica aí já uma demanda que depois a gente pode me passar quando a Gina não se comece esse trabalho. Eu queria colocar para a Gina, então pela linha de tempo que você colocou oficialmente, né? com certeza não foi recebendo pacientes sintomáticos antes, mas diante da demanda da secretaria oficializou-se em 10 de abril o início das adaptações de covid no ramo. E aí de 10 de abril até o dia 21 de maio são 41 dias vocês tiveram adequação pelo que eu entendi de mais de 89 leitos de enfermaria e quase 60 leitos de TI entre novos e adaptações fora as áreas de apoio. Então, como é que você vê essas, quais foram essas mudanças, quais foram as mudanças mais significativas no funcionamento do hospital de acordo com isso? Vocês detalharam e eu sei disso, mas eu queria que você condensasse. Já era um hospital de alta complexidade da rede, já era um hospital com número de leitos grande, mas o que que mais mudou? E também mais duas coisas. A importância das áreas de desparamentação, eu queria que você detalhasse isso um pouco, porque é onde a gente vê que não só a segurança do paciente por meio ou indireto, mas a segurança do profissional da saúde que tem se adoecido muito, é importantíssima, né, os treinamentos, toda a própria existência do EPI, mas o modo correto de tirar e aonde tirar e descartar, então eu queria que você falasse um pouquinho disso, e a parte da triagem externa, que tanto em todas as, todos os artistas que a gente vê, todas as orientações, talvez eu queria que você comentasse, eu entendi que no ramo foi das primeiras providências depois do gabinete de crise instituído, também sobre esse comitê, do que é que ele é composto, e você acha que para quem está precisando ou se antecipando as adaptações, essas duas demandas, à instituição da comissão emergencial de crise, de gerenciamento de crise, e a triagem externa ao hospital, num ambiente que não seja compartilhado, são as duas primeiras medidas? Vou começar pela última pergunta, eu acho que o gabinete de crise é imprescindível, com a composição de, como eu falei, núcleos de segurança, avançar, validade, CCIH, todos os superintendentes, afinal de contas, foram uma readequação que envolveu todas as áreas da gestão, suprimentos para fornecimento de matemédia, superintendência de engenharia e manutenção, para, além da readequação, estar atento às necessidades nessa readequação, pontos de água, pontos de gases, iluminação, pontos de ambiente para o gerador não atendia por ocasião da queda da energia, tentamos, tivemos que está, eles tiveram que estar atentos a isso aí, a nutrição também, com todo o fluxo que teve que ser instituído, a parte de conforto para os profissionais, né, então, tudo isso foi definido, né, não só a questão dessa discussão, mas todos os, as novas, todos os que, referente a essa readequação, e a gente realmente só conseguiu isso a partir, na realidade, não foi nem instituição, foi mais uma consolidação, né, porque é como você falou, a gestora, a nossa diretora já tem essa visão, né, de sentar com os russos, como ela diz, e a partir daí, tomarmos decisões compartilhadas. A partir, pronto, então, o gabinete de crise, eu acho que foi imprescindível essa consolidação, a melhoria da personalização na definição das readequações. A tenda também, além de promover essa separação dos pacientes, o conforto emocional dos próprios profissionais, né, então, eu não estaria exposta, né, estaria sendo separados, suspeitos ou confirmados, então, isso foi uma uma quietação também para os profissionais e uma segurança também maior para os, tanto para os profissionais como para os pacientes, né, com todos viés também dessa separação. o que não havia um aumento de leitos, né, na realidade, já trabalhávamos com um açúcar no alto, né, houve um aumento de leitos e que esse incremento de leitos, na realidade, não, 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 gerou tanta mudança, acho que a mudança foi mais ao perfil do paciente que iríamos atender com esse novo leito, né, então, a insegurança do pessoal, a conscientização, o medo dos profissionais, os conflitos que tivemos que diminuir, gerenciar, né, porque estávamos fazendo readequações estruturais, mas conseguir incutir isso nos profissionais, né, que trabalhavam, achando que o serviço estava escondo, né, eles, e foi a parte mais difícil para nós, foi a unha e os conflitos com os profissionais. As áreas de paramentação, a partir desses conflitos, então, batemos o martelo e combinamos que nenhuma expansão, nenhum paciente seria admitido se toda a estrutura não estivesse adequada, tanto para a segurança do paciente, como também para a segurança do profissional, né, Então, apesar de, você falou que em 40 e poucos dias conseguimos fazer todas essas mudanças, mas, realmente foi, cada passo foi, realmente, estudado na pretensão, realmente, de proteger e dar um conforto emocional aos profissionais, mesmo a gente libertando, mesmo a gente lançando mão de todas as portarias da Unvisa, houve um conflito muito grande e a área de paramentação, de paramentação, a ambientação em si, foi de grande importância na minimização desses conflitos. Eu acho que espero ter contemplado. Ah, contemplou muito. Eu acho que Thalita deve falar em outras perguntas, eu queria depois só fazer um encerramento também, não sei como está nosso tempo aí, né, Thalita? Se pudermos aumentar 10 minutinhos. Então, Carla, sim, a gente está realmente no finalzinho, mas eu trago um comentário da Priscila. Vocês estão conseguindo me entender direitinho, né? É porque eu estou com a minha voz, mas, então, a Priscila, ela perguntou, só um instantinho aqui, gostaria de saber se estão desenvolvendo se estão desenvolvendo alguma atividade para sensibilizar os profissionais em relação a uma limitação da assistência. No serviço em que trabalho, há muitas queixas dos pacientes com relação ao distanciamento e falta de informações. Sabemos das aflições das equipes com relação ao contágio e todas as mudanças referentes aos fluxos da assistência. Se vocês puderem comentar, eu não vi, Priscila, onde a sua identificação em relação à formação, fique à vontade se quiser também colocar, mas eu já passo agora para as palestrantes fazerem o comentário, tá bom? Nós também não temos feito nada de novo que não fizéssemos antes em relação à humanização, né? A gente sempre prezou muito por isso, mas também é um fator intrínseco. Agora que a gente tem feito é o que todos os hospitais foram feitos, né? Nós temos feito web conferências com as famílias, né? Algumas delas com autorização de imagem foram filmadas, né? Porque foi um momento marcante para toda a equipe. Então, o que o HB não tem feito também é o que a maioria das instituições tem feito, as web conferências, né? Para tentar o Dia das Mães foi feito uma coisa bem bacana que me chamou muito a atenção, porque sempre quem faz é a maternidade, sempre quem faz é o berçário, né? E realmente foi feito no Campo do Dia das Mães, nas emergências, nas áreas de covid, até por solicitações de pós, a própria equipe médica se engajou com isso. Então, a gente tem feito assim, pela normalização. Eu achei, queria complementar isso, né? Eu acho que faz parte, o HB não faz parte do projeto Ligando Vidas, né? Da Secretaria Estadual de Saúde, que tem essa questão da conferência entre familiares e pacientes e que diferencia de pacientes que não podem participar ou não, onde a equipe que é formada, né? Isso, um time de acolhimento, ele é parte, ou às vezes a própria assistência, ele é o intermediador dessa interação, né? E que tem a outra parte técnica, que é o boletim médico, que também é um jeito como está restrito de visitas e acompanhantes, né? De acordo com o perfil aí, diante da pandemia, também a forma de que os familiares em casa saibam como estão seus parentes, se estão melhorando, se estão estáveis, o que tem sido feito com eles, exames, etc. Queria que você comentasse um pouquinho desse projeto, que eu acho tão importante e que está permitindo, como é que está sendo o exercício dele em diante, eu já sei, eu já acho importante que compartilhamos. As ligações são feitas diariamente, no período da tarde, pelos médicos que estão afastados por algumas comorbidades, eles fazem o comunicado, a ligação diária para as famílias, por volta, acho que das 15, 16 horas, né? Os diaristas enviam, passam de manhã, recebem as informações desse paciente e é encaminhado por e-mail, eu acho que a gente, as pessoas da TI conseguiram, inclusive, fazer alguma sincronia de dados, de prontuário, para que as pessoas tivessem acesso em casa, para passarem essas informações de forma mais fidedigna, né? E a gente também, assim, sempre, eu acho que isso é pertinente a todas as instituições, não sei se cabe nem em relação ao que você perguntou, mas muitas pessoas, tem pessoas dentro do Agaminon e outras instituições, né? Então, esse elo, alguém conhece, alguém pode passar a informação, a gente também está sempre, sempre verificando, assim, na medida do possível, passando informações para as pessoas, da maneira como a gente pode, de como, de como se encontram esses pacientes. não, não tenho dúvida de que isso sempre foi feito, a intenção do projeto eu acho que é tentar sistematizar e facilitar um pouco mais, né? É sistematizar essas ações que sempre foram feitas de modo individual ou coletivo pelas equipes, né? E aí, Thalita, como é que a gente está? Certo. Carla, recebemos, não recebemos mais perguntas, só comentários, então, acho que a gente pode finalizar com a participação das pessoas que estão ao vivo com a gente, né? Então, vou compartilhar com vocês, doutora Ana Carolina, referiu, né? Que vocês estão, a forma como vocês trouxeram a questão do enfrentamento de conflitos é muito bacana, né? E aí, eu complemento também que eu acho que é fundamental a gente ter esse tipo de diálogo, né? Para enfrentamento de conflitos e que é, isso é natural ocorrer em todo o trabalho em equipe e que, ao mesmo tempo, isso também nos fortalece, é uma forma de aprendizado também, né? E continuo os parabéns para vocês, gente, aqui, ó, a Jaciara Xavier enviou parabéns para todos os envolvidos, então, parabéns para a área técnica que estartou essa temática, né? Que trouxe essa temática e parabéns para as profissionais, né? As palestrantes que aceitaram esse momento aqui com a gente, então, eu devolvo para vocês para a fala final, vou abrir novamente minha câmera aqui para a gente fazer uma foto final, mas, sei que não está nada... Pode dar uma palavrinha ou elas falam primeiro e eu agradeço a gente, como você prefere elas falam primeiro e eu agradeço. Isso, eu acho que pode ser para as palestrantes, né? E depois para a Carla, mas para... Eu queria deixar também registrado como representante aqui nesse momento da equipe do Núcleo de Telesaúde e a nossa gratidão à doutora Daniela, à doutora Gina, não apenas pela palestra, mas pelo que vocês estão fazendo na assistência, pelo cuidado que vocês estão realizando aos usuários, algo que, com certeza, vocês já vêm fazendo há muito tempo, desde que se colocaram na profissão, na saúde, mas que nesse momento tem sido muito mais desafiador e a gente registra aqui os parabéns e a nossa gratidão imensa, tá bom? Então, eu passo para vocês e depois eu acho que a Carla pode finalizar. E tem uma fala da Érica, Carla, se você puder também ler no finalzinho, tá bom? Não, eu acho que a gente só tem a agradecer também, acho que esse compartilhamento de informações é extremamente importante para todos nesse momento e muitas coisas estão sendo feitas realmente buscando informações de outras instituições, né? De perfil semelhante, do mesmo estado, do mesmo município, só tenho a agradecer o convite também, espero que muitas coisas boas que chegaram junto ao enfrentamento de uma coisa tão ruim que foi a pandemia, que elas fiquem, que elas perdurem, né? que a gente também, a gente só não encontrou coisas ruins, não, a gente encontrou muitas coisas bacanas, né? Espero que elas durem e que a gente possa realmente enxergar a segurança do paciente, a participação do paciente e a humanização em relação ao atendimento de uma forma muito mais expressiva do que a gente preconiza hoje. Obrigada. Faço minhas as palavras de Dani, né? A questão dessa, desses conflitos que eu coloquei, eu acho que tem muito a ver com o medo do cuidador, né? Então, somos pessoas que estamos na linha de frente e podemos adoecer, podemos levar a doença para nossos familiares, quantos não precisaram se isolar, né? Sair de casa, então, com todo esse contexto na questão que foi colocada por Priscila, né? Então, assim, a humanização já é muito, muito, né? Falada, nesse momento, com certeza, precisamos evidenciar mais, falar mais, mas temos que pensar também no campo edifício para quem está aqui com o cuidador, né? E aí, é o que podemos considerar para que o cuidador saia bem e o paciente também. Agradeço muito, muito obrigado a todos, né? E obrigado a todos. Bom, de novo, vou reiterar a mensagem de Érica colocando o agradecimento a todos que participaram, a Telesaúde pelo apoio, particular, parabéns e agradecimento às palestrantes, Gina e Daniela. A gente, como eu conversei, nós teremos agendas, fiquem de olho nas próximas agendas, segurança do paciente, que nós divulgaremos isso em tempo, né? E a priorização da segurança do paciente, que é a nossa hashtag, hashtag priorização de segurança do paciente. Eu vou colocar bem rápido aqui, eu gostaria de me chamar a atenção desde o canto que foram faladas lindamente. Então, a importância do comitê de crise multiprofissional, multissetorial, né? E que, como a gente sempre diz, todos são assistência no hospital. Então, é importantíssima a participação da engenharia, da manutenção, do suprimento e assim vai. Todos são assistência. A parte dos checklists como um cuidado, a parte do treinamento, a questão da criagem externa, da readaptação, não só dos locais, dos fluxos, redesenhar esses fluxos, de treinar e divulgar esses fluxos, com a descrição de cargos e tarefas que vocês colocaram, nem sempre como é a melhor prática estabelecida em outros tempos, né? A divisão por tarefa, mas é a que é possível e hoje mais segura diante da pandemia, como foi avaliado por vocês. A importância de tentar manter monitoramento, de priorizar alguns monitoramentos indicadores, as estatísticas indicadores para que se escute o que se está fazendo. A comunicação, a comunicação, a comunicação sempre. A valorização do próprio cuidador, né? Então, a gente tem que pensar na segurança do cuidador. Foi muito importante que vocês falaram a uso da casa das mães, outros hospitais, alguns outros hospitais têm casa de mães ou casa da gestante ou casa da puétra que podem estar sendo usadas de modo diferente nesse momento, porque o local de maior contaminação dos profissionais tem sido os repousos e as áreas comuns, então, todo cuidado nisso. A parte toda de comunicação com as famílias, comunicação remota dentro do possível e o cuidado e a empatia, a compaixão nessa comunicação, a seriedade com que isso tem que ser feito, identificar com quem está fazendo, porque nós só sabemos que há conflitos dentro das famílias e a gente não pode, assim, falar com a família, tem que registrar com quem da família, quem é esse parente. Na verdade, isso vou complementar uma fala minha, é um cuidado na entrada do paciente, com certeza vocês fazem, diante de todos os dados cadastrais, quais são os familiares, é o que o americano diz, next talking, qual é o familiar que está eleito para falar para o paciente, não só para decisões difíceis, mas de comunicação, certamente é que vocês usam e que muitas vezes muda, porque ele também pode adoecer. A participação de equipe, 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 nada se faz sozinho e é isso, eu acho, parabenizando, então, a parte de empenho que vocês colocaram, a valorização da nossa missão como profissional de saúde, da excelência do profissional e a dedicação e o propósito que tem aquele trabalho dele, porque não é mecânico, tem que ter um propósito e a sequência do paciente faz toda a diferença no propósito que se usa e a ferramenta são as ferramentas que são os protocolos, as divulgações das metas, todos os fluxos que vocês falaram. Então, agradecer imensamente a qualidade das palestras aqui colocadas, que vocês usem dessas experiências feitas pelo RAM e vamos, eu acho que de exemplos que ficam pós-pandemia, eu acho que a segurança do paciente já traz e aqui está sendo mais valorizada ainda, que é isso, a gente não tem que inventar a roda, a gente tem que fazer o melhor uso do que já está posto, das experiências visitosas já descritas e inclusive alugar as nossas dentro da nossa rede estadual, porque temos muitas questões e cada dia mais ter esse intercâmbio direto ou por meio da segurança e paciente da secretaria, essa é uma das nossas principais questões, fazer as articulações, registrar essas articulações, fazer as adaptações. Então, muito obrigada a todos e a vocês em particular e a Thalita e a equipe da Telesaúde foi um pouquinho mais, a gente está não crescendo, né Thalita, de uso das web palestras e aí o trabalho dela se aumenta, eu queria agradecer a todos e nos colocar à disposição na segurança do paciente da realidade. Obrigada, Carla, eu vou então terminar com o comentário que a Érica escreveu aqui, gente, ela colocou obrigada a todos que participaram dessa web e fiquem ligados nas próximas que serão divulgadas e ela envia um agradecimento especial as palestrantes, né, a doutora Daniela e a doutora Gina. Então, se vocês puderem também consultar a nossa agenda de web, ela está divulgada no nosso portal, nesse link que está aqui nesse card e o link que eu coloquei aqui no chat, essa web posteriormente poderá ser revisitada, né, porque ela está sendo gravada, então vocês poderão identificá-las lá no nosso canal no YouTube, calessaudeses.com.br E temos também o nosso Instagram, onde a gente tem divulgado essas agendas, né, estamos fazendo web palestras todos os dias, sendo que um dia na semana a gente está com uma programação mais voltada para os residentes, para o programa de residentes e alguns estão internamente para o programa de residências, outras a gente tem feito de forma aberta para a rede de atenção à saúde, mas a gente tem publicado. Então, a gente termina agora, um abraço enorme, envio meu abraço virtual, né, e que em breve a gente possa voltar às nossas atividades, claro que nesse momento, cuidando um do outro e cuidar do outro nesse momento, respeitando as normas, né, de distanciamento, respeitando as oriças e os personagens para o seu saúde. Um grande abraço. Um abraço. Obrigada. Um abraço muito. Um abraço muito. Um abraço muito. Um abraço muito. Obrigada pela iniciativa de vocês. Obrigada. 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 Obrigada.